Eu só preciso da ajuda de vocês Aqui você iria se eu soubesse Quais as chaves pra te prender Quais as cores pra te ter comigo Quais as trajes certas pra dizer E melhor ainda se eu tivesse Um portal pra que nada o tempo Algo que te tentou exportar Se te trouxesse para mim no vento Mas você foi pra muito longe E a distância fere de verdade Saudade Saudade, dói, dói, dói Machuca o coração Saudade, dói, dói, dói Faz o amor e a solidão Saudade, dói, dói, dói Machuca o coração Saudade, dói, dói, dói Faz o amor e a solidão Eu te espero no mar Espera pela embarcação Saudade, dói, 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 dói Só espera no verão Eu te espero no céu Espera pelo avião Com a luz da moeda E o amor espera o coração Saudade, dói, dói, dói Machuca o coração Saudade, dói, dói, dói Faz o amor e a solidão Saudade, dói, dói, dói Machuca o coração Saudade, dói, 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 dói Faz o amor e a solidão Yeah Lá 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 lá